E aí galera, beleza Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos ver uma parada bem legal, me parece que tá legal E já vou deixar o deixe aqui pra um próximo vídeo se vocês quiserem, isso aqui é o GTA V versão 1986 e o criador acho que fez o 1992 mano, tipo, mano, é curioso ver isso né Porque eu acho que a versão 1986 se eu não me engano é a do Vice City, certo, que foi os anos né, o ano se passou se eu não me engano em 80, 86 se eu não me engano tá Então foi meio que uma parada assim, mas pelo que eu vi me parece que tem os personagens aí do GTA V Então bora assistir, lembrando que o vídeo original tá na descrição e não esquece de deixar o seu like que ajuda demais na divulgação E se inscreve se tá aqui pela primeira vez E galera, se você joga o GTA V, saiu um carro hoje bonitão cara Se você joga o GTA V e precisa de grana pra investir, comprar, gastar, vontade, sem... Nossa, eu vou ficar sem dinheiro, não, é muita grana, muita grana Vai na descrição em cheque modo, resolve o seu problema financeiro, você pode parcelar o cartão, pagar o boleto moleque Então bora, corre lá Ah, e tem pra antiga geração, se você joga no Playstation 3 ainda, no Xbox 360 Também tem uns planos pra vocês lá Beleza? Então bora dar o play aqui, assistir essa parada, espero que esteja legal Então vamos lá, vou dar o play aqui, GTA V 1986 Passou com uma musiquinha aqui Ó Opa, peraí, desculpa Passou com uma musiquinha da hora 1986, ó Aeroporto de Los Santos, hein Ó o Maicon, véi Tá com uma música bacana, hein Ó o cabelo do Maicon Os carros antigos Vou abaixar um pouquinho essa música Caraca Eu não sei por que ficou com essas barras aí Só tem carro antigo na rua, né O cara fez questão de botar um táxi bem velho, né Mano Runner 2000 Ele deu uma zoada no gráfico, parece, né Ó, são carros que estão dentro do jogo Mas com essa pegada mais antiga, né Caraca, ficou legal, véi Aí ó, DeLorean na época era Ó o Maicon, ó o Maicon, véi O Maicon tá bizarro Ó os carros antigos, véi Tá, comprou um carro Vai correr, vai correr Maluco, ficou muito louco Fazendo um ralizinha Curtir, curtir Vigero É o Trevor Essa roupa do Maicon tá muito louca, véi É o Los Santos, ó Ó o Vince Personagem do Vice City Meu amigo O cara roubando Roubando as lojas, véi A polícia Ó os carros antigos da polícia, véi O cara ficou da hora, mano Ficou muito da hora Só carrão antigo Ficou muito bom, muito bom Aí ó, é o Tommy, né O nome dele Tommy Vice Tá vendo aí, ó Onde tava aí, ó O personagem do Vice City Los Santos aí, ó O Maicon ficou muito louco, véi Ó o antigão, ó Só carrão antigo na cidade, ó Pode ver, ó O cara fez questão de botar só carrão antigo, mano Ficou muito louco, véi Ó, só carrão antigo Ó a limusine, quadradona Ó o Maicon, véi Caraca, moleque Ficou muito bom, véi Esse vídeo Caraca Ficou muito legal, mano Muito bom Muito bom Ó, como vocês estão vendo ali, ó Apareceu o GTA 1992 GTA V 1992 Então, provavelmente A gente vai assistir ele Bom, galera O que vocês acharam aí Do GTA 1986 Cara, ficou muito louco Porque o cara fez questão De pegar todos os veículos do jogo E colocar veículos antigos Isso dá um trabalho Você não tem noção Ficou sensacional O que você achou? Comenta aqui embaixo Como eu disse Se vocês quiserem que eu assista aqui O próximo Que é o GTA 1992 Eu vi um pouquinho desse vídeo E me parece que ele fez Meio que fez ali O início do GTA San Andreas Aí depois É... Prosseguiu Já cheguei a assistir um Mas esse tá demais, mano Bom Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Por assistir Até a próxima Fui Tchau Tchau